Após a condenação do primeiro réu julgado sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal condenou a 14 anos de prisão Tiago de Assis Matar, que também participou da tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes. Novamente, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes, que fixou a pena de Tiago de Assis Matar em 14 anos de prisão. Mais uma vez, os ministros Cássio Nunes, Marques e André Mendonça foram os únicos que não viram tentativa de golpe de Estado nos atos golpistas.